Vai descendo, vai subindo, vai descendo, vai subindo Tem que ter disposição, a mulherada do baile Agacha com o bumbum no chão, vai Agacha com o bumbum no chão, vai Agacha com o bumbum no chão, bumbum no chão 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 Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo Tem que ter disposição A mulher é da do baile Agacha com o bolo no chão, vai Agacha com o bolo no chão, vai Agacha com o bolo no chão, vai subindo 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 Um, dois, três. 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 Um, dois, três.